Servidores públicos municipais da assistência social e saúde realizaram nesta terça-feira a primeira assembleia do ano das categorias. O encontro teve o objetivo de formular as pautas que serão reivindicadas ao longo do ano. O sindicato dos servidores públicos municipais de Mossoró reuniu nesta terça-feira profissionais da assistência social e saúde para definir as demandas a serem reivindicadas ao poder executivo no ano de 2023. O principal motivo de insatisfação é a defasagem salarial. Nós temos aproximadamente 30% só de defasagem devido a não reposição da inflação. Então, a gente está propondo aí um reajuste de 35%, o mesmo solicitado no ano passado, que infelizmente tivemos zero de abono, concurso público, porque tem muito terceirizado e o quadro efetivo cada vez menor. E a gente tem também a questão das condições de trabalho, reajuste de teto, reajuste de auxílio de transporte, auxílio de deslocamento para a zona rural. De acordo com o Sindicato, as pautas levantadas nesta primeira reunião de 2023 são demandas que não foram atendidas no ano passado pelo poder executivo municipal, como é o caso do reajuste salarial. Para os servidores, o encontro de articulação é importante para fortalecer a luta por direitos. A expectativa deles é conseguir melhores condições de trabalho e assim prestar um serviço de melhor qualidade para o público. Nossa principal indicação é o plano de carros e carreiras, que não existe para a gente, que isso é um absurdo, e precisamos de ter esse plano de carreiras, que não é só questão do trabalho em si, mas de dignidade para o servidor. O que a gente quer é que os gestores olhem para a gente, que façam alguma coisa por nós, efetivos. A gente trabalha, a gente se dedica e a gente precisa de valorização. Obrigado por assistir. Legenda por Sônia Ruberti